Fala galera, canal Galego 13 trazendo pra vocês os palpites do dia 2, é feriadão, então vamos lá. Você que está agora assistindo esse vídeo e ainda não se inscreveu no canal, deixe seu like, vai na parte de baixo do canto direito, clique no botão de se inscrever e ative o sininho, ok? E você que também gosta de fazer suas apostas online, me chame no whatsapp, Galego 13 Apostas Online, tá? Todas as bancas, Luke, Nacional e Rio, melhor cotação do mercado, tá? WhatsApp 013-98811-4597, venha fazer sua cotação com a gente. Então vamos lá, hoje temos as milhares. 47 03, 7995, 7539, 8529, 41 58, 4086, 9603, 5418, 5481, 9630, 8006, 4880, 5841, 7340, 9258, 9258, 9285, 9285, tá? Todas as milhares e centenas podem ser jogadas combinadas. E na descrição do vídeo tem os grupos de whatsapp e mais sobre as nossas apostas, ok? Os duques de dezenas hoje são 0306, 3941, 8681, 1881, 5885, 4041, 2903, 1803, 5841, 8603, 9603, 8141. As lupas de grupos são touro e cachorro, coelho e cavalo, cachorro e camelo, águia e tigre, tigre e touro, águia e avestruz, camelo e coelho, cavalo e touro. Os grupos fortes são touro, cachorro, coelho e coelho, águia e tigre. Boa sorte a todos!